Com uma galeria especial dedicada a Dona Eva Soffer, foi reaberto nesta segunda-feira o memorial que conta a história do Teatro São Pedro. E a gente veio conferir. O registro do dia em que ela subiu ao palco como atriz. Medalhas de reconhecimento pela contribuição à cultura, objetos e curiosidades estão expostos no espaço em homenagem à Dona Eva. Hoje ela completaria 95 anos e o São Pedro reabriu o memorial fechado desde 2015, dedicando a ela uma galeria especial. A gente acaba vendo detalhes que a gente nem tinha se dado conta antes. Eu acho que é principalmente emocionante. Ela foi de uma força e uma inteligência e uma dedicação. Ela superava todos os obstáculos. Eva Soffer esteve à frente da instituição por mais de 40 anos. Morreu em fevereiro deste ano, deixando como legado um espaço cultural vibrante e planos de expandir atividades com o projeto Multipalco. Não é só a memória da Eva, mas é que a Eva continua sendo sempre uma inspiração para a gente, uma referência para a gente e um modelo para a gente. E são documentos que mostram o quanto a Dona Eva Soffer sempre esteve muito envolvida com a cultura, muito antes do Teatro São Pedro, ainda é o tempo da ProArte, ao longo de todo o Teatro São Pedro. E certamente agora, nesse momento, ela continua envolvida com todos nós. A massa de ar polar se afasta do estado e com isso as temperaturas começam a aumentar nesta terça-feira. O frio diminui na maioria das áreas, mas o amanhecer ainda vai ser gelado na fronteira oeste e na Serra Gaúcha, com ocorrência de geada. Nas demais áreas, previsão de sol e poucas nuvens. Em Porto Alegre, mínima de 7 e máxima de 21 graus. Em Caxias do Sul, mínima de 6 e máxima de 19. E em Vacaria, mínima de 4 e máxima de 18 graus.